Nosso futuro do meu país. Baixei, baixei um pouquinho o som. Simulado. Eu tô em choque. Que foi? Tirei 4, 10, 2, 7. E tu? Eu não sei não. Eu passei em todos no simulado, só que eu vou querer fazer a recuperação de redação e gramática porque... Fiquei com nota alta, porque ficou assim, 1, 7. Aí como minhas notas estão altas, aí eu vou querer fazer essa recuperação pra ficar com a média alta. Entendi. E vocês, qual o resultado? Não sei, não sei. Não sei, não sei. Nem como que ele conseguiu. Sabe o que eu sei? Porque eu vi o professor corrigir na prova. Corra de gente que quer alguma coisa com a vida, né? Quantas pessoas já aproveitam de você? 35. A minha tinha 100 questões. A das 10 é 64. Foi. Pelas caras não foi bom não, né? Foi sim. Não, foi bom. Eu achei bom. Eu acho que vou tirar uns 8. Eu achei bom. Eu acho também que eu tiro uns 8. Não. Eu não vou nem dizer o que eu acho, né? E agora vai fazer o que? Comer, meu amor. Aonde? Olha, Deus, é tão bom na minha vida. Bom não, porque não foi bom, né? Porque eu perdi meu cartão. Perdeu? Em casa, né? Então, eu vou dar um prêmio pra quem achar esse cartão, tá? Eu acho. Claro que ela já sabe, não fica sempre. Vai ser um vale-compras junto com o aniversariante. Mentira. E se for o aniversariante que achar, dobra o vale-compras. Não, vai agora pra casa. Ai, senhor. Não, agora vamos comer agora. Não, não, procura esse cartão pra casa. Vamos procurar esse cartão. Não, não, é sério. Bora procurar esse cartão pra casa. Vamos direto pra casa. Vamos pra casa. Sem problema algum. Não, igual. Aqui o carro tem Clayton, tem Mayara, tem Madrinha e Renata. Sai Mayara, sai Renata, deixa eu ver. É uma banda que vem. E sai Madrinha. Então vamos debando a vocês lá pro carro. Capiléia, tô soltada contigo. Ah, tem as preferidas, amiga. Meu Deus. Formação é quem? É, eu. Vai ter que agora vai ser eu e Daniela na frente. E nossa amiga Fari e Kepila na frente. É? É. Kepila e Clayton atrás. E agora eu vou lá que ela ponta. Então Clayton vai pra trás com o Kepila. Hã? É, ele disse vocês, três na frente. É, três pessoas que eu vou botar Clayton no lugar. Ele falou que ia botar Clayton na frente e Harry quer ir pra trás. Ele falou agora, minha, meu Deus. E aí, Té? Eu vou colocar minha amiga na frente. Quem? Minha amiga Harry, que ela tava quase combatendo um ano. Aí, né? Minha cita, tu tá de DR com ele. Tô botando lá atrás com ele e quer ir na frente. Pronto, agora vamos lá atrás. Vai se resolver lá atrás. Vai se resolver? Eu já tô resolvido. Descida, meu filho. Não é. Vai você que eles lá atrás, vai se resolver. Vai entrando, Daniele, vai entrando. Vai, Camila, vamos rachando pro outro carro. Beijinho. O que é isso que eu tô esperando aí? Sim, minha filha. Você vai comer aonde hoje? Mesmo lugar de ontem. E se começar com graça, vai pra casa. Tem que o rapaz pra deixar você na sua mãe? Não, pelo amor de quê? Não, eu quero procurar o cartão primeiro. Por favor. Eu também queria. Por favor, aquele lugar de ontem de novo. Meu Deus do céu. Por favor, não. Vamos, vamos. Não tem problema não. Por favor. Oi, tchau, Lu. É lá, meu amor. Não, bicha. Não. Mulher quer se parar comer, tô nem com fome. Tô com a pastinha. Tá reclamando. Ai, que bom, gente. Não ia comer não, tô nem com fome. Quer ir pra casa, né? Ai, não, quer nem crer. Pediu outro lugar, minha gente. Chegamos em outro lugar. O quê? Não quero ninguém na minha mesa. O quê? Tá me fofando muito no meu dia de aniversário. Eu não quero. Quem vai ficar na tua mesa, Raida? Pera, moça. Vai ser duas meses de manhã. Vai ser uma. Duas misturas. Pera aí. Vai que vamos. Ela tava botando a outra. Quer ficar sozinha? Madre. Ai, minha amiga. Vai dividir, moça, a mesa agora. Desença. Thank you. Ai. É. Porque vai não ser nenhum, nenhum. Sabe? Então, eu sou a Madre. Eu, a senhora de Madre. Ai, que tudo. É o quê, menina? Ai, todo mundo na outra mesa, né? Doce da Parabalate, mona. Que foi, tem isso? Ai, eu queria ser chamada. Ai, laço. Laço, olha só. Olha isso aí, ó. Quanto a... Não tô querendo mais nada nessa família. Ô, Renata. Papai, olha minha cadeirinha. Facilita, Renata. Pra sair assim, não tem como não, Renata. Vai, segura aqui, pai. Não, pra cá. Segura aqui. Ô, meu amor, vou segurar. Eu vou pedir, amor. Tá bom. Eu vou pedir agora. Eu te amo, pai. Eu também te amo, meu amor. Vai, Pebe, por favor. Vai, mulher. Só não é esse, Camila. Pede o refrigerante, tá bem? Peço. Renata, pelo amor de Deus, Renata. Ela pega as coisinhas delas. Tô chocada. Ela pega as coisinhas delas. É o quê? É só você pedir o seu limão. Eu pedi o meu. Tô pedindo um pouquinho. Pronto, isso aqui eu também tinha pedido. Aí cada um pede suas coisas e come suas coisas, viu? Tu quer o quê, mulher? Uma batatinha. Traz uma batatinha frita pra essa moça. Uma carninha também. Olha a carninha aí, mulher. Olha, e pé a carninha ali, ó. Ali, ó. Picanha em coração. Um franguinho, ó. Eita, cheia de queixo. Nem engoliu direito, menina. Tudo pela busca do cartão. Boa sorte, viu? Se achar, mamãe vai... Olha, você tem uma noção do que mamãe vai fazer se vocês duas acharem esse cartão. Ou seja, tá? Procura e corre cantando. Eita. Eita. Sem quebrar nada, viu? Tá bom. Se ele fizer alguma coisa que quebra ou que encosta, você me avisa. Meu Deus, a pessoa se ficando lá, esse cartão. É o que é bem capaz. Vai pra onde? Foi procurar o cartão do meu papai. Vai? Tu também pergunta, né, menina? Ah, senhora! Ah! Então, meu amor, você quer que eu vá aí e pague a sua conta? Porque acabei de achar Italo Santos. Achei. Um grande beijo. E aí? Tá pronto pra gastar na Cefra comigo? Pois é. Aceitem. Minha filha vai... Seu moço vai estourar. Tô aqui esperando a moça que foi levar as crias pra casa. Até fez a mulher esperar. Mesmo eu dando uma ordem, né? Pra caso ele tivesse achado ele vir lacrando, que não foi o que aconteceu. Foi isso mesmo. Deixou lá. A gente tá esperando até agora, porque ele não liberou. Aí só veio com ele e com o Kathleen. Que é pra vir também lacrando, mesmo que não tenha achado o cartão. Ah, agora... Olha todo mundo aqui, ó. Esperando. Uma tristeza, depois que como dá aquela fadiga. E pronto. Renata ali, que tu vai pra casa já pra não tá com essa energia. Que é o carrego da moléstia, minha filha. Repreendido, senhor. Não. Não, 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 não. Aí agora, vamos botar aquela abençoada ali no Uber. Camila. Aqui. Uber não, vou pedir pra um... Um de segurança deixar ela agora, num dois. Como é que vocês dois saem? Não avisa a Camila que vai sair. Pra Camila também ouvir. Ou alguém mandar mensagem pra mim. Onde que chegou? Onde que chegou? Sim, amor. Não foi o que mandou ela esperar lá fora não, viu? Sabe como foi o babado? Não importa, eu não quero saber não. Vamos pro carro agora e já vamos pra casa da mãe de vocês. Até amanhã. Vamos lá? Tchau, amor. É assim não, deixa a abençoa aí, meu amor. Tchau. Também te amo. Como é que eu mando a mensagem, Cat? E você também, Té. E juízo, que é você que é a cabeça de tudo isso. Você sabe que não foi. Té, ok. Ok. Ai, dá uma dó. Toma um banho, machado. Vamos lá pra casa. Tá, amo vocês. Não sei se é cachorro. Ai, não gosto não de ser mãe não. Né? Leva você daqui pra dar uma passeadazinha. Não, não fiz nada. Não, ninguém aguenta mais essa energia assim não. Eu não, parou aí não. Se tem que é a dor de cachorro, você também vai ficar. Vai, vai com ela. Não é assim não, meu amor. Ei, leva as comidas pra tua mãe também. Não, amor, mãe. Eu não quero ir pra ela não. Não, amor, não é chorar não. Não é chorar não. Não vou fazer nada não. Não. Comeu meu juiz até agora. Não, mulher. Eu não quero ir pra chorar não. Vai, respirar um pouco. Comeu meu juiz até agora. Eu não, mulher, me comportei, é sério. Se comportou não. Eu tava hoje de lá na final. Não, mamãe. Não, mamãe. Ele é seu banquinho. Ele é meu juiz. Bom, presta atenção. Se você obedecer mamãe, só vai deixar eles. Eles vão tomar um banho. E vão voltar. Mas eu não quero ficar com esses meninos. Você não vai ficar com eles não. Você vai só com eles e voltar, ok? Se você não me ouvir e ficar de show, você vai ficar lá também com a mãe de um menino. Tô chamando o Willi aí então pra avisar logo a ela. Eu já avisei, cadê ela? Ela sabe. Bota ela. Bota o cinto. Eu diga a você. Se não me ouvir e ficar me desrespeitando. Eu chamei o Willi logo. Eu tô escutando. Agora vai ficar lá na garra de teto. Até tomar banho. Não, é sério. Bota logo o cinto. Bota, 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 bota. Mãe. Não quero ver que ela só não. Sorriso, sabendo que vai voltar lá pra casa. Amo vocês, viu? Eu vou com ele, viu? Tô pensando. Eu li pra ela pra dizer se você vai ficar lá. Qualquer corra, deixa ela lá um pouquinho mais vocês. Não, então não, então por favor. Eita, Lu, que favor. Tchau, tchau. Leva, Willis. Trava, Willis. Eita, ninguém merece não. Essa ela vai o carro. Vai, né? Willis, vou deixar ela lá, viu? Não. Vai, Willis, leva. Toma, mãe. Leva, Willis. Vai, Willis. É da minha vingança. Ninguém merece não, Willis. Tô brincando, ela volta. É o quê? Porque eu não ia voltar. Volta aí pro carro que você não vai aqui, não. A mãe, a gente vai aí, não, meu. Pois, pronto. Vê com deboche assim pra minha cara, não, viu? A senhora vai. Ah, quer entrar de boa? Pois vai, afaste aí pra não entrar, gente. Tu já raiva dela ira? É babadeira. É rosão. Ai. Não, ela entra aqui na frente, né? Ó. Ó. Dá lá atrás, ainda não? Achei de bolsa. Pega essas bolsas, Renata. Bota lá no outro carro. Não, mano. A cabela que até deixou a bolsa aqui. Ketlin deixou a bolsa aqui, deixou tudo. Porque tu não vai com doff de moto, Renata? Eu não. Aqui, ó. Na pista já, ó. Toma o ídolo. Tão bonito. E na época boa, é época de política, viu? Olha. 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 Tá. Eita molesta. Eita molesta. Uhul. Eita bateu, 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 bateu. Eita molesta. Dei a programação. Eu ia na minha casa nova, mas ficou muito tarde pra Laurinha tomar banho de piscina. Pai, espera, pai. Espera, amor. Aí o que eu vou fazer? Eu tô com agonia. Vá no... No meu dengue, não. Na minha contenção, que eu tenho uma contenção por causa que eu já usei aparelho. E aí eu acho que essa contenção tá solta. Achei uma dentista abençoada. Que eu tô chegando aqui pra fazer uma limpeza e ajeitar essa contenção. Aí aqui também tem um brinquedo perto. Um restaurante aqui. Aí eu vou pedir pra o Willis levar a Laurinha no brinquedo, tá bom? Oi. Vai no brinquedo ali com o tia. Eu vou... Eu vou... Eu vou com minha amiga. Fica aí com você, meu amor. Fica aí com ela. Chocada. Ela ficou no carro sentada comigo. Me trocou, né? Tá bom, Laura. Troquei, meu amor. Desculpa isso aqui. Ela falou toda. Tô passada. Quer falar? Tem mais mesmo, você fala? Tá escutando? Meu momento. De novo, meu momento. Será que vai levar um doce? Um pleito, seu marido, esse gostoso. Ela falou o quê? Cora bonita. Calma. Coloquei... Eu coloquei Renatinha pra descer com Laura e com a menina. Ele quer... Obrigada, querida, pelo cartão. Não, vou devolver não, porque senão você vai perder. De novo. Não, me dê engraçada. Tão engraçada. Aí é o que ela fez, ó. Ela... A gente conversou no WhatsApp. Ela não quis trocar a Sephora. Ela quer a Sephora. É o quê? É o princípio da minha bolsa rosa. Mulher Sephora é makes. É makes. Eu não tenho makes. Não tem nenhuma maquiagem. Ela só pediu no WhatsApp. Ela fez... Já que eu achei o cartão, posso pedir um tatuador? Aí eu vim com o tatuador. E eu te pedi primeiro, né? Faz tempo que eu te peço a tatuagem. Não, mulher. Essa é o que eu faço hoje. E eu quero fazer uma tatuagem com ele. Aí... Já dá pra ficar só tudo hoje, né? Como é a situação aí? Como é? Mas já se resolveram, vocês? Já se resolveram? Então... Tatuagem. Eles estão foda da tatuagem. Dois minutos, Laura. Então... Não é mais uma tatuagem, né? Duas. Acho que eles estão resolvidos, não. De casal? Não. Não, a tatuagem vai fazer a paz. A tatuagem... Não, menina. Foi pra tu. Faltou pra Zé. Foi pra mim? Foi, foi pra Zé. Não falou pra mim. Foi, mas deu pra Zé. Foi, não foi? Não, foi. Não falou isso pra mim. Foi, eu disse que não é um presente pra Rara. Ela gosta de ser tatuada. Tá faltando umas tatuagens no corpo dela. Ela quer retornar algumas, né? Aí eu vou... Ai, eu vou escolher pra mim a tatuagem. Eu vou escolher pra tu? Não, tu vai a mim. Eu vou escolher uma pra mim. É um bom. Para fazer uma junta. Que graça. Aí tu me leva na seta da manhã. Meu Deus, juro. Eu sou um babado, juro. Não, não. Não falei nada. O cartão, eu vou deixar a make e vou deixar a tatuagem. Não, você perde o cartão. Eu não vou dar, não. Eu vou ser meu, menina. É seu. Eu sou a tatuagem que eu sou a Sephora. Bora, me dá logo. Me dá, me dá, me dá. Toma, mulher. Que loucura. Tá bom. Não, amor, que tu perde de novo, vai tu lançar a mesma proposta. Eu lanço de novo. Deus me livre, agora vocês vão ficar fazendo isso. Então, tu viu como eu tenho intimidade com Deus? Eu falei que, mulher, mesmo se eu não achar, mas eu sei, eu tenho certeza que eu vou achar. Tu viu a mensagem, né? Quando eu pensei que não, eu rezei e pedi a Deus. E falei, Deus, por favor, me leva na Sephora. Faz que eu vou... Ai, Deus, que tu levou pra maquiagem. Ai, Deus. Se tu não tivesse prometido nada, ninguém ia achar isso. Ninguém. Hoje... Aliviana que tava? Aliviana que tava? Hoje eu aqui... Gente, procura o cartão do mundo sentado, eu sento no telefone. Quando falou... É porque não tava as crias, né? Também as crias... Não, não, nem se nós tivéssemos aqui, não. Vem cá, deixa eu te... Ai, querido. Não, não, nem se nós tivéssemos aqui. Não, nem se nós tivéssemos aqui.